A NTV nas eleições 2018. Apoio. Gilcar Auto Center. Pneus, balanceamento e alinhamento. CCAA. 25 anos atendendo com excelência em Andradas. Unimed Andradas. Cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Andradas. Há mais de 40 anos atendendo com excelência e qualidade. Feliz Beto, corredor de imóveis. Há 39 anos realizando negócios com seriedade e transparência. Drogasul. 30 anos cuidando de você. Eleições 2018. A NTV na cobertura. Vamos conversar com o Tenente Antônio Guilherme Viotti. Tenente, todo o efetivo da Polícia Militar de Andradas está trabalhando esse domingo. Todo o efetivo de Andradas. Totalizando 35 policiais militares, mais os outros que estão sob aviso e até mesmo para reforçar o policiamento da noite. E esse policiamento já aconteceu desde manhãzinha, acompanhando as urnas até a zona rural. E em todas as sessões há esse trabalho de policiamento. Em todas as sessões há policiamento, inclusive na zona rural, que é o bairro da Gramínia e no Campestrinho. Começou por volta das quatro, quatro e meia da manhã. Nós já estávamos tudo no quartel e saindo para escoltar essas urnas e para prestar um excelente serviço para que a população possa voltar com mais tranquilidade e segurança. Em Imbitura de Minas também é um esquema especial de trabalho, né? Em Imbitura também tem quatro, cinco policiais militares escalados em Imbitura, que é só um local de votação que também está lá com o mesmo esquema de trabalho. Em Andradas são quantos trabalhando? São um total de 35 policiais militares. Tenente, alguma ocorrência foi registrada por parte da Polícia Militar? Não, até o momento nenhuma ocorrência registrada, né? Teve alguma solicitação até por falta de informação de alguma pessoa de como funciona, o que pode, o que é boca de urna, o que não é. Então acionou a PM, a gente explicou, né? Porque a gente está com a legislação na mão, fomos orientados pelo Judiciário, né? O Judiciário Eleitoral. Então está tudo na tranquilidade, né? Problema sanado no local. E o trabalho continua aí até o encerramento e após também, né? Isso, vai ter o trabalho da Polícia Militar, ela vai desde o início, né? Começou por volta das quatro, quatro e meia da manhã, e vai até o encerramento das votações previsto para acontecer às 17 horas, né? Previsto não, né? Tem que encerrar às 17 horas e após esse horário ainda tem mais o trabalho da Polícia, que vai até o horário que for necessário. Qualquer dúvida, 190. Qualquer dúvida, pode ligar o 190, que ele acionará a PM, né? A viatura no local para sanar essa dúvida do cidadão. Tenente, muito obrigado e um bom trabalho. Obrigado. Estamos aí à disposição. A cobertura da NTV continua durante todo esse domingo. Lembrando que a partir das 5 horas da tarde você passa a acompanhar a nossa transmissão ao vivo, a apuração da cidade de Andradas com a nossa equipe espalhada por toda a cidade, trazendo informações de como foi a votação aqui na cidade de Andradas e também os primeiros números. Quem será eleito governador, presidente. Na cidade de Andradas, essas informações você acompanha a partir das 5 horas da tarde. A NTV, na cobertura das eleições 2018. A NTV nas eleições 2018. Apoio. Gil Car Auto Center, pneus, balanceamento e alinhamento. CCAA, 25 anos atendendo com excelência em Andradas. Unimed Andradas, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Andradas, há mais de 40 anos atendendo com excelência e qualidade. Feliz Beto, corredor de imóveis. Há 39 anos realizando negócios com seriedade e transparência. Drogasul, 30 anos cuidando de você. Drogasul, 30 anos cuidando de você.